Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hervest Moon. Continuando aqui galera com a jornada do Zé Grilo, que é o nosso personagem aqui. A jornada de restabelecer, né, reerguer a fazenda que era do seu avô e que estava abandonada. Então tá, já vemos aqui que no dia seguinte vai chover. Glória a Deus! Lux! Chuva nesse jogo é uma verdadeira bênção cara. Tá, deixa eu ver o que eu tenho de ferramenta aqui. Eu já vou ficar equipado com a pá, porque hoje eu vou ter que fazer mais alguns canteiros. Vou ter que ir lá comprar algumas sementes para poder plantar mais coisas, porque agora a plantação está muito pequena. Eu só tenho três canteiros por enquanto, né? Um de nabo, um de batata e um de pepino. Tá, esse daqui é o vendedor Xing Ling, que tinha surgido aqui na fazenda no último dia. E agora ele já vai me oferecer alguma coisa, que é uma espécie de maçã. Só que segundo ele essa maçã é meio que especial, tem alguma coisa especial nela. Até dá para usar ela depois para fazer algumas receitas, só que agora não tem dinheiro para comprar. Até tem dinheiro para comprar, mas eu não vou comprar essa maçã, né? Eu acho que não tem muita serventia. Então é claro que eu vou recusar esperar ele falar aqui o nome da maçã, né? Não comprar? É, fazer o quê? Não tenho dinheiro para ficar gastando com bobagem não, ainda mais com coisa que é Xing Ling. Aqui eu recebi um correio aqui do Saibara, que é o ferreiro aqui da vila. Ele está falando que como eu tenho cavalo agora, eu posso comprar uma brush, que é uma escova, para poder usar no cavalo. Então tá, está aqui o meu totó, o Clayton. Ele é meio ingênuo, tá galera? Então ele não vai atender toda vez que eu assoviar. Mas é sempre importante mesmo assim estar pegando ele no colo, pelo menos uma vez por dia, né? E agora vamos dar um alô aqui para o nosso cavalinho, que é o Chico. Como eu não tenho a escova ainda, eu posso apenas ir conversando com ele, pelo menos uma vez por dia também. Para ver se acelera aí o processo, né? Para ele ganhar corações mais rápido. E aí quanto mais corações ele tiver, melhor vai ser o estado dele. E aí já garante, né? Para que no começo do próximo ano, ele continue comigo. E eu não perca ele. E aí ele já vai estar maior, já vai estar com sela e eu vou poder montar. Primeiramente eu vou começar regando aqui. Depois eu faço os canteiros. E já deixo os canteiros regados também. Para poder plantar. Então esse dia vai ser bem trabalhoso. Inclusive eu não posso nem perder muito tempo aqui. Porque sabe como é que é, né? Vai que o mercado fecha mais tarde. Tá, então deixa eu analisar aqui como que eu estou de dinheiro. Tocou 730. Então vamos supor, se eu comprar um de pepino, sobra 530. Batata, eu acho que vai estar dos 150 cada um. Vai dar 300. Vai sobrar 230. Não, então eu vou comprar dois saquinhos de nabo. Um de batata e um de pepino. Então eu vou fazer 4 canteiros a mais. Sai daqui. Tá, quero fazer um canteiro mais próximo aqui. Aqui eu não vou fazer não, porque depois essa pedra grande acho que vai atrapalhar um pouco. Na hora de regar e colher. Vou fazer aqui mais para o meio mesmo. Eu, o Zé Grilo já está ficando cansado já, hein? Cara, eu preciso urgentemente conseguir pegar algumas Power Berries. Para poder melhorar a estamina dele, cara. Porque no começo fica muito ruim, cara. Não dá para fazer praticamente nada. Que já é perigoso ele desmaiar já. Ainda bem que amanhã vai chover já, porque... Já agiliza um pouco. Não vou precisar ficar regando a plantação. Eu vou ver se eu consigo no final já desse mês, levar esse regador para expandir. Mas deixar ele no máximo já. Porque daí facilita bastante. Aí eu já começo o mês do verão. Podendo regar um canteiro de uma vez só, entendeu? Porque, nossa, ficar regando um por um é ruim demais, cara. É horrível. Não sei se vocês perceberam, galera. Mas toda vez que a gente está em algum lugar interior. Seja num comércio ou dentro de uma casa. A hora não passa. A hora só passa quando a gente está em um lugar externo. Em uma área externa. Tá, aqui já vai ter uma ceninha. Pelo que eu entendi aqui, o doutor veio comprar alguma coisa aqui no mercado. Ele pediu fiado, né? Ele vai deixar para pagar na próxima vez. Inclusive, esse doutor, cara, eu acho que é o único personagem do jogo que não tem nome. O nome dele é simplesmente doutor. Aqui é a esposa do Jeff, né? Que foi reclamar com o marido dela. Porque ele vendeu fiado para o doutor. E aí ela foi lá atrás do doutor para fazer ele pagar. Mulher tem que ser assim, filho. E agora surgiu o Duck. Que é dono da adega da cidade. E pediu para colocar na conta também. Tá, ele está perguntando quem que sou eu, né? Aí eu posso falar para ele... Nada. Ou... Eu tenho que falar para ele que ele tem que pagar o que ele vai levar. É o seguinte, vai surgir a garota aqui. Que é a filha do Jeff. E ela é uma das que dá para casar depois. E ela é a que eu quero casar nesse jogo aqui, nessa gameplay. Então a melhor resposta aqui é escolher You Should Pay. Para mandar ele pagar. Porque daí, depois ela vai aparecer e vai agradecer a gente. Por ter tomado atitude, né? Que é essa daí, a Karen. Então ela está lá dando um sermão para ela. E nossa, galera. Muita gente reclama que ela é meio chata mesmo. E... Realmente, nossa. E para casar, eu acho que é a mais difícil que tem. Porque são muito poucas as coisas... Que ela realmente gosta. Tipo... Uma coisa que ela gosta bastante é vinho. Então, eu quase nem tenho dinheiro no começo do jogo. Como é que eu vou ficar indo lá todo dia comprar vinho para dar para ela? Então não tem como. As outras garotas é bem mais fácil. Porque a maioria delas sempre tem um tipo de flor que elas gostam. Então ela... Ela gosta de flor. Mas ela não gosta tanto de flor. Igual ela gosta de vinho, entendeu? Então... Para mim, casar com ela, não tem jeito. Para sair de graça, vai ter que ser com flor mesmo. E aí eu vou ter que dar muita flor. Vai demorar bastante, mas... Eu estou muito afim de casar com ela. Mas por causa do desafio mesmo. Para poder mostrar para vocês, né? Fora isso, eu acho que não é... Não tem problema nenhum, não. Ah, ela pode ter pego dois de nabo, né? Faz o seguinte. Eu vou pegar mais um de pepino. E vou deixar para pegar duas de batata. Se eu tivesse mais uns... Dez de grana... Aí dava até para pegar mais um de nabo. Beleza, vamos lá. Tem muita coisa aqui... Que vai ser útil mais para frente, ó. Tipo essa mochila aqui. Para aumentar, né? A quantidade de coisas que eu posso carregar. E depois esse cesto também. Quando a plantação estiver bem grande... E tiver muita... Muita colheita para fazer. Aquele cesto vai ajudar. Tá, então agora o objetivo é voltar lá para casa. Para pegar as sementes que eu comprei no baú. E depois plantar. Ainda bem que já está tudo regado, né? Tá, então eu vou fazer... Um canteiro de batata aqui. Outro aqui. O de pepino vai ficar um pouco mais longe. E o de nabo mais perto. Beleza. Tá, então hoje eu acho que só falta fazer o quê? Pegar lá aquelas coisas que crescem fora da fazenda para vender. E aí depois que eu terminar eu volto com vocês aí, beleza? Então beleza, galera. Já vendi o que eu tinha para vender ali. Acho que já está bom por hoje. Então eu vou encerrar esse dia, né? Dar uma bela descansada aqui. E me preparar para o próximo. Eu estava pensando aqui. E eu vou tentar nesse dia 5 fazer... É, pegar duas Power Barrels, cara. Uma Power Barrels eu sei que eu consigo pegar. E outra eu acho que vou ter que ter um pouco de sorte. Mas vamos lá. Puta, cara. Eu esqueci de colocar o cachorro para dentro, hein? Já comecei dando uma ancada aqui, hein? Em pleno segundo vídeo. Cadê esse cachorro agora? Clayton. Cadê você, Clayton? Ah, está aqui. Tomou um pouquinho de chuva, meu filho. Aquela casinha de cachorro que tem ali é só de enfeite, tá, galera? Não dá para colocar o cachorro lá dentro. Ainda bem que pelo menos o cavalo ficou para dentro do estábulo, né? Essa aqui é a casinha do cachorro. Casinha do Clayton. Então vamos cumprimentar o Chico aqui agora. Ah, deixa eu ver quanto que eu tenho dinheiro, né? 460. Muito pouco ainda. Mas dá para comprar mais semente hoje ainda. Então é isso mesmo que eu vou fazer. Tá, não tem nada para regar hoje. Não tem nada para colher. Já começou a nascer um pouco de batata aqui já, ó. Pé de batata. O que eu começo fazendo? Eu vou tentar, cara. Bom, primeiro eu vou lá no mercado. Bom, melhor, vai. Vou lá pegar a enxada para fazer mais alguns canteiros. Pelo menos uns 3 canteirinhos eu acho que já dá. Por hoje, né? Devia ter aproveitado para ter pego o machado também, porque eu vou precisar. Mas depois eu volto lá. Então tá, onde que eu posso fazer 3 canteiros aqui? Acho que aqui tá bom. Tá bom. Sai daqui você. Esse mato, galera. Por mais que vocês cortem todo esse mato que nasce aqui. Aqui no terreno. Todos os dias sempre vai nascer mais, né? Pelo menos uns 10 matinhos desse por dia sempre nasce. Cara, tô gostando de ver. Tá começando a ficar bem grande a plantação aqui, hein? Não tem nem lugar direito para colocar mais canteiro. Vocês vão ver, fica bom quando eu conseguir quebrar esses troncos aqui e essas pedras grandes. Nossa, aí vai ficar uma beleza para plantar, cara. Aí vai dar para fazer um negócio bonito mesmo. Seguinte, vou pegar o machado agora. Quero mostrar para vocês o modo de conseguir uma Powerberry. Um modo bem fácil de conseguir uma Powerberry aqui no jogo. E Powerberry, eu acho que a única função delas aqui no jogo é aumentar a estamina do personagem. Então, quanto mais você tiver, mais resistente ele vai ficar. Menos cansado de trabalhar ele vai ficar. E no máximo você pode ter 10, sem contar que também tem uma Secreta para pegar. Assim que der para pegar essa Secreta, eu vou mostrar para vocês. E dá para pegar já nesse primeiro mês. Então tá, eu tenho que subir lá numa área cheia de flores que fica perto das montanhas. Tem que atravessar toda essa área aqui. Passar por essa ponte. Tá, o lugar é bem aqui. Eu vou esperar dar 11 horas. E aí, quando der 11 horas, eu vou pegar o machado e vou bater nessa árvore aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, foi. Espere. Por que você está me cortando? Eu estou aqui por 100 anos. Por favor, não me corte. E aí tem duas opções. A primeira é continuar cortando. E a segunda é não cortar. Seguinte, galera. Se você escolher continuar cortando. Ela não vai gostar. E aí o nosso personagem vai desmaiar, vai parar no hospital. E aí toda vez que eu voltar aqui e tentar cortar ela, vai acontecer a mesma coisa. O personagem vai desmaiar e vai parar no hospital. Vai acordar só no outro dia. Sem contar que se eu fizer isso, eu nunca mais vou receber essa Power Barrier. Então a melhor opção é não cortar. Porque daí eu já recebo a Power Barrier. E fico felizão. Aí ela está agradecendo. E aí nos deu a primeira Power Barrier aqui do jogo de presente. Só que agora, a partir de agora é assim. Toda vez que eu pegar uma machada e cortar, aí não vai ter jeito. Aí eu vou parar no hospital mesmo. Vou ficar lá doente. Vou acordar só no outro dia. Então, inclusive, até aparece aqui, ó. Já apareceu lá uma Power Barrier ali, ó. Debaixo do nome do personagem aqui. E depois... Eu vou tentar também... Se bem que dá pra fazer até agora já. Eu vou tentar fazer agora. Vou mostrar pra vocês qual que é a mina da cachoeira. Ah, se bem que eu guardei a enxada, né? Então, vou fazer depois, então. É... Eu vou lá no mercado comprar as sementes. Vou plantar. Vou levar essas flores porque vai que eu encontro a Karen lá. Já dou pra ela. Vou plantar e depois eu mostro pra vocês... A mina da cachoeira. Que fica atrás da cachoeira ali, perto da fazenda. Ah, nossa. Não acredito. Sem querer, eu entrei aqui na... Na clínica. E aí a Eli... Vem conversar comigo. Ela que é a... A enfermeira aqui da cidade, né? Olá, você é o Zé Grilo. Dono da Horizon. Da fazenda Horizon, certo? Ela reparou que a gente tem um corte. Tá perguntando se a gente tá sentindo dor. Então, ela é uma das garotas que dá pra casar também. Inclusive, ela é bem fácil porque ela gosta de qualquer tipo de flor. E flor, como é uma coisa que você consegue ir pegando de graça, lá perto da montanha, lá... Então, é só você ir lá, encher a sua bolsa de flor e ficar dando todo dia pra ela. E é rapidão. Se você fizer isso todo dia, no primeiro ano, você já casa com ela já. Então, aqui eu acho que eu sei mais ou menos qual que é a melhor forma de fazer ela gostar mais de você. Já nesse primeiro encontro aqui. Eu vou tentar escolher a primeira opção aqui. Falando que não tá doendo tanto, machucado. Ah, tá. Tá, eu achei que ela ia dar um band-aid pro personagem. Eu acho que... Pra dar o band-aid pra ela, eu teria que escolher... Aliás, pra ela dar o band-aid pro personagem, eu teria que escolher a segunda opção. E aí, seria legal pegar o band-aid e levar aqui. Porque se eu venho pra cá, o irmão dela ia tá aqui chorando. E aí, eu poderia dar o band-aid pra ele. E falar... E quando ela aparecesse, eu falava que eu não ia precisar. Eu acho que é isso que ia acontecer. Mas eu acabei não fazendo isso, porque eu me enrolei ali. Mas caso vocês queiram casar com ela, é bom tá fazendo isso daí. Mas seguindo em frente, vamos aqui para o mercado. Comprar mais algumas sementes. Aproveitar que a Karen tá aqui. Vou dar essas flores pra ela. Essa mulher aqui é a mana. Que é a esposa do Duque, né? O dono da adega que eu mostrei pra vocês agora de pouco. O ruim dessa mulher é que ela fala pra caramba, velho. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Vamos comprar mais um saquinho de cada. Acabou que não vai dar pra comprar um saquinho de cada. Porque eu precisava de mais 10 de grana pra poder comprar a semente de pepino. Porque eu acho que tá 200, né? A de pepino. É, 200. Não vai dar. Fica pra próxima então. Tá, então agora eu vou dar um... Vou dar um polinho na fazenda. Pra poder... Plantar as sementes que eu comprei agora, né? Que são só dois saquinhos que tá aqui. Tá, então agora eu vou dar um polinho. Tá, então eu vou plantar um de nabo aqui. O de batata aqui. E agora, cara, eu vou lá primeiro, vou lá pegar as coisas pra vender. E depois eu volto aí já com... Já com a enxada. Porque a mina fica bem aqui, ó. Só que eu quero mostrar lá pra vocês como é que eu vou fazer pra poder pegar a Powerberry. Isso se eu conseguir encontrar ela, né? Mas pelo menos eu vou tentar já pra mostrar pra vocês. Então depois eu volto aí. Então tá, galera. Cheguei aqui. Já tô equipado aqui com... A enxada. Então eu vou entrar na mina aqui pra mostrar pra vocês. Essa daqui é uma mina que quanto... Quando a gente cava, a gente encontra alguns minérios. Como esse daqui. Só que esse daqui... Não serve pra nada. É praticamente um lixo, cara. Eu posso até tentar vender. Só que não vale nada. Se não me engano, vale só um giz, ó. Então não serve pra nada. Mas tem outros também. E toda vez que eu encontrar uma escada dessa... Eu posso ir descendo. E quanto mais fundo eu for, melhores coisas eu encontro. Entendeu? Então aqui... Vocês viram ali que eu peguei também um saquinho. E cada saquinho daquele que o personagem guarda automaticamente... Cada saquinho daqui lá tem 10G. Então dá pra ganhar um pouco de dinheirinho dessa forma também. Só que eu acho que dá muito trabalho e pouco dinheiro, tá? Dá um dinheiro, mas não compensa tanto o esforço. É melhor se focar mesmo na plantação. E aqui eu vou ter que contar com a sorte, né? Pra ver se dessa forma eu encontro a Powerberry. Só que é muito difícil encontrar já de primeira. Fora que eu não posso ficar cagando muito. Porque logo, logo o personagem começa a desmaiar. E isso daqui, ó. Já é um minério um pouco melhor. Esse aqui no caso é de bronze. Eu posso vender ele... Pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Não vale muita coisa, mas já dá um pouquinho mais de dinheiro. E esse tipo de minério também, né? Eu posso levar lá pro ferreiro depois. Pra ele deixar... Pra ele melhorar... Uma das minhas 5 ferramentas. Que no caso são a pá. Aliás, a enxada. O regador. O machado. O martelo. E a foice. Então deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Então vamos supor lá. O regador. Já tá com 180%. Então surgiu o iconezinho ali. Do bronze. Bem embaixo dele ali. Então isso quer dizer que... Já dá pra mim levar ele... Lá pro ferreiro. Pra ele melhorar. Eu vou ter que pagar uma coisinha ali. Se eu não me engano, acho que são 1000G. E aí ele vai poder deixar o meu regador no bronze. Que vai dar uma melhorada nele. Eu vou conseguir regar um pouquinho mais. Mas... Não chega a dar um canteiro de uma vez só. Mas é quase isso. Mas como... Não tem muita diferença. O bronze. Pro que tá aqui agora. Eu acho que não compensa muito. Eu prefiro deixar o regador. Em específico. Deixar ele no máximo. De uma vez só. Então... Eu não vou mexer nisso agora. Mas por enquanto eu posso até guardar essa... Já que eu tô aqui, né. Guardar esse minério aqui. Pra vender depois. Mas mesmo assim... Por enquanto o foco é encontrar a Powerberry. Vai lá. Já tá quase morrendo já o personagem. Nossa. Eu tô sentindo, cara. Que ele vai esmaiar. Ah, cara. Eu acho que eu vou desistir disso. Eu vou desistir. Porque, nossa. Se ele esmaiar e ficar doente. Meu Deus do céu. Ó. Vou dar mais três... Enxadada aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tá bom. Vai. Vou vender o que eu peguei aqui mesmo. Porque não pode abusar, galera. Nossa. Se ele esmaiar e for parar no hospital... Pra começar. No dia seguinte ele vai acordar atrasado. Aí já atrapalha já. Aí a resistência dele, né. A estamina vai tá bem menor. Não vai dar pra trabalhar muito. Porque senão é perigoso ele desmaiar de novo. E aí, velho. Nossa. Vai dar problema. Então é melhor não abusar. Melhor fazer as coisas com cautela. Vou lá dormir agora. Pra me preparar pro próximo dia. E aí vamos esperar, né. Se tiver mais algum dia chuvoso... Aí eu tento fazer de novo. Tá. Vou jogar mais um dia aqui rapidinho com vocês. Olha lá. Já acordei atrasado. Por quê? Porque fui dormir tarde. Meu personagem já tava quase esgotado já também. Deixa eu ver se vai chover amanhã. Nossa. Que beleza, cara. Pelo menos amanhã vai chover. E aí no dia 8... Eu sei que já não vai chover. Porque dia 8 vai ter um festival. Então no próximo vídeo eu já mostro pra vocês... Que festival que vai ser esse também. Ô beleza. Nasceu nabo, hein cara. Então vamos para a próxima... A primeira colheita aqui do jogo, né. São os nabos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já joguei 3 na caixa. Então... Eu vou aqui no inventário. Então aqui, ó. Nessa tela aqui mostra tudo que eu já vendi. Tudo que eu posso plantar. Ou tirar os animais e depois vender. Então eu já vendi os 3 nabos ali agora, né. E vou vender mais 5 que tem aqui. O problema do nabo é que depois que você colhe... Você tem que ir lá e plantar de novo pra poder colher, né. Mas pelo menos é uma planta assim que... Que nasce bem rapidão. Acho que demora 3 ou 4 dias já pra... Pra começar a colheita. Depois que você planta. Antes que eu me esqueça, deixa eu ir lá... Dar uma conversada com o cavalo. E agora eu já posso... Ah, puta. Esqueci de pegar o regador, cara. Nossa. Hoje eu acho que eu não vou comprar nenhuma semente, não. Até porque, galera. Eu tenho que começar a equilibrar as coisas aqui. Porque vocês viram que a plantação tá começando a aumentar. Eu já tô aqui com o quê? 3, 4, 5, 6, 7... 8 canteiros aqui. Então é muita coisa já pra regar. Então não adianta nada eu ficar plantando... Um monte de coisa aqui. Por mais que eu tenha dinheiro. Vamos ver se eu... Vamos supor que eu possa... Que eu tenha dinheiro pra encher isso aqui de canteiro. E plantar um monte de semente. Não adianta nada. Porque depois o meu personagem não vai ter estamina suficiente pra poder regar tudo. Entendeu? Então não tem que saber equilibrar as coisas. Plantar apenas aquilo que o personagem vai conseguir regar depois. Se não, não adianta nada. Você só vai perder dinheiro. Vai perder tempo, plantação e tudo mais. Então eu vou fazer o teste aqui agora. Se bem que eu acho que o personagem tá um pouco doente. Por ter acordado muito tarde hoje. Pra saber... Se esses 8 canteiros eu já consigo regar num dia só. Porque se der pra regar... Aí talvez eu possa até fazer mais alguns canteiros depois. Só que... Mesmo assim tem que fazer as coisas com um pouco mais de cautela agora. Então beleza. Já reguei tudo aqui. Então eu vou lá pegar as coisas que dá pra vender agora. É... E eu quero aproveitar também e já mostrar pra vocês aqui ó. Que tem essa... Esse tipo de piscina aqui né. Que tem essa... Essa água que é aquecida. Então eu acho que o nome correto seria uma... Uma espécie de piscina geotérmica sabe. Que tem a água aquecida naturalmente. E... Quando o personagem tá muito cansado. Você pode entrar lá dentro. Pra recuperar um pouco da estamina. Ou talvez até dê pra recuperar ela completamente. Aí no último dia eu só não fiz isso. Porque já tava muito tarde. Não ia compensar muito. Aí eu ia ter que entrar lá no... Na mina de novo. Pra poder cavar lá pro fundo. Até chegar lá. O personagem já ia tá cansado tudo de novo. Então eu achei que não ia compensar. Mas... Caso vocês realmente queiram trabalhar bastante. E... O personagem estiver muito cansado. Aí vocês podem entrar lá. Ficar lá um pouquinho. E... Recuperar um pouco da estamina. Então tá galera. Eu vou encerrar mais esse vídeo. Por aqui. O... O vizinho resolveu ligar o trator bem agora. Tá fazendo uma barulheira aqui em casa, cara. Então não vai ter jeito de continuar. Eu vou ver se eu consigo gravar mais um episódio amanhã. Mas eu acho meio difícil. Então... O terceiro episódio vai ficar pra semana que vem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se possível. Deixa um gostei aqui embaixo. Pra ajudar o canal. E se inscrevam aí também. Caso vocês não sejam inscritos. Pra poder acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Galera. Eu vou ficando por aqui. Olha. Tanto de dinheiro que eu consegui com o Naba. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. Fiquem com Deus.